Música Mano, que franja é essa linda? Tudo bom? Meu irmão, meu irmão é chato José Augusto é chato, mas saudade de José Augusto volta José Augusto tá viajando E eu acolhendo cedo nas férias Tudo bom? Eu te deixei da mamãe Querido, eu te deixei da mamãe Vem, eu te deixei da mamãe Vem, 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 vem Vem Vem, 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 vem Vem! Vem eu! Canteis! Vem, é me, vij mas Vem, vem! Eu vou gravar um moço, não tem nem que bregar Agora ele tem que pegar a beira, não vai? Não vai pegar a beira Jesus Olha a tamanha Deus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te aleluia 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 Exaltado Aleluia Aleluia